O Deus te quebra todas as cadeias O Deus te quebra todas as cadeias E suas muralhas que derrubam a fortaleza Tu és o Deus que cura todas as doenças E por isso que a justiça tem que se sentar Tu és tremendo, maravilhoso E fortaleiro, vitorioso Tu és o Deus que cura Tu és a fonte de água viva Peixe salina, que me sacia, que me vai cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Oh, aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no seu amor Alegria, eu tenho paz O Deus te quebra todas as cadeias E suas muralhas que derrubam a fortaleza Tu és o Deus que cura todas as doenças E purifica, que me santifica Oh, tu és tremendo, maravilhoso E fortaleiro, vitorioso Leão de Judá, tu és a fonte de água viva Peixe salina, que me sacia, que me vai cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Oh, aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no seu amor Alegria, alegria, alegria externa E louvor Perra, 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 perra Pela, 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 pela vida Tu és tremendo, maravilhoso E você veio vitorioso, eu te juntar Tu és a fonte de água viva Vem cristalinar, que me sabia E me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Hoje eu encontrei no seu amor Aleluia, alegria, vida eterna E o Senhor Pela, 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 pela Pela, 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 pela Pela, 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 p Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o seu amor Alegria, vida eterna e o 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 amor